Para algumas pessoas, a pandemia trouxe uma urgência de realizar seus sonhos que estavam parados ou esquecidos. Isso aconteceu com Paulo Serliotti, de 56 anos, que após entrar para a reserva da Polícia Militar, resolveu morar em uma motorhome e andar pelo mundo afora. É difícil citar para você um motivo específico, né? Mas é um espírito de aventura, de desbravar, o fato de ter ido para a reserva também, né? Então procurar uma atividade, a gente passa 50 anos ali fazendo sempre a mesma coisa e de repente você resolve sair daquela vida rotineira, sair daquela bolha social que você vivia, né? E se aventurar por aí. Então é difícil dizer para você, não vou dizer que sempre foi o meu sonho e que não foi. Que foi uma ideia que eu tive assim de uma hora para outra. E logicamente influenciado por outros que a gente sempre vê por aí, como você vê, como eu vejo. Então isso influencia bastante a gente, né? É uma coisa que encanta muita gente. Então a gente está aqui e sempre aparece, né? A gente perguntando, né? Como é que é? Como é que funciona? Então a gente observa que é uma fantasia de muita gente. É um sonho para muita gente. E a gente está vivendo esse sonho. Ele já passou por vários estados do Brasil desde que começou a viajar há um pouco mais de dois anos. A última parada feita por ele foi em Carolina e está em Balsas há cerca de cinco dias, com destino ao litoral maranhense. A gente já passou pelos estados do sul, todos os estados do sul, Paraná, Rio do Sul, Santa Catarina, o Mato Grosso, o Dois Mato Grosso, o Goiás, esses estados vizinhos, o DF, o que mais? Goiânia, né? Goiás, 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 Tocantins, Maranhão. Então muitos estados, muitas cidades, então infinitas são as cidades. A gente sempre, eu tenho até uma agenda, uma agenda de bordo que eu chamo, que eu anoto os fatos mais relevantes. As cidades onde geralmente se abastece, tipo onde eu estou aqui em Balsas, então é que ela vai estar na agenda, que eu parei em Balsas no período tal. Mas tem cidades que você passa uma noite só, passa duas. A moto home é bem ampla, com quarto de casal, duas camas de solteiro, banheiros, cozinha, além de aparelhos de TV, som e internet, que são mantidas através de placas solares. Paulo nos falou ainda que em algumas viagens por onde passou, algumas pessoas o procuram para alugar o motorhome e viajar a algum destino. É um fato, uma pergunta excelente, tendo em vista que a gente recebe muito essas propostas. Tem muitas pessoas que gostam da fantasia de ter o motorhome, mas tem medo de investir. Então elas sempre, isso é até normal em grandes centros, lá possui, se faz alugar por um período para ver como é que é, para testar, para ver se se adapta à vida. Embora não seja o meu negócio, mas o meu está à disposição para isso. Quem quer visitar, não paga nada, pode vir visitar aqui, a gente vai receber muito bem. Está aberto a visitas. Quem quiser, de repente, alugar por uns dias para testar, a gente está aqui também para fazer qualquer acordo. Tendo aí uma observação que aluga com o motorista, né? Ah, sim. Pela característica do veículo, que é um micro-ondas, é um veículo pesado, então ele demanda de uma experiência na condução. Então, se houver algum acordo de negociação, com certeza vai com o motorista e com o cachorro, que são itens separáveis aqui da casa. No decorrer da viagem, por estar em uma rota dos estados do Brasil, Paulo adquiriu a companhia de Luciano e sua esposa, que há dois anos também viajam em uma Kombi. Pois é, então, a gente sempre sonhou em viajar pelo mundo, né? Era o nosso sonho. E aí a gente trabalhou, nosso sonho era de viajar para fora do Brasil, trabalhamos por um tempo, e aí juntamos dinheiro, compramos uma passagem parcelada para fora do Brasil, isso pouco antes da pandemia, né? E aí chegou a pandemia, a gente teve que adiar a nossa passagem, ficamos adiando por um ano, dois, e a gente foi doido para viajar, né? E aí não deu para viajar por conta da pandemia. E aí a gente deu a louca de viajar, queria viajar, decidimos vender o que a gente tinha de bens, que não era muito, compramos essa Kombi, fizemos essa casinha dentro dela, e estamos viajando por aí, do Brasilzão, aí saímos de Brasília, chegamos aqui agora no Maranhão, e o objetivo é rodar os 27 estados, 26 e 1 distrito. Segundo eles, além de conhecer as paisagens, a melhor parte deste estilo de vida é fazer amigos pelo mundo afora. É, porque tipo assim, a gente que viaja, né? A gente que tem esse estilo de vida, assim, a gente é bem unido, sabe? Quando a gente chega numa cidade, quando a gente vê um, sei lá, um motorhome, uma Kombi, uma van, a gente geralmente se encontra e se junta, e divide a comida, e aí a gente se encontrou, né? O Paulo, e estamos seguindo, a gente está fazendo uma rota basicamente que é a mesma, né? A gente quer rodar o Brasil inteiro e a nossa rota é quase a mesma, então já tem um tempo que a gente está junto aí.